Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Samtori. E hoje estamos aqui para estar agindo ao lançamento Batira Meguru, meu monstro. Blue Lock do Lex Clash. Para quem não sabe, a gente está vendo o Blue Lock em live. Quer dizer, a gente viu três episódios. Episódio 1, episódio 2 e episódio 3 que foram resgatados por pontos da nossa live. Se você não sabe, sim, é um sistema basicamente onde você assiste a live e ganha uns pontinhos lá. Depois que você junta tantos pontos, você consegue trocar por um episódio de anime ou até mesmo um filme. Nesse caso, as três pessoas em específico, tipo, as três pessoas, assim, aleatórias, escolheram cada episódio de cada uma, né? Que foi episódio 1, episódio 2 e episódio 3. Então a gente viu os três episódios. Inclusive vai sair no canal de anime. Cara, tá pra sair... não sei se vai sair hoje. Acho que essa semana sai. É, essa semana sai porque eu já tô em mente pra editar esse Blue Lock. Tipo, hoje, talvez, a gente que tá gravando esse vídeo, talvez já edite amanhã, não sei. Mas então vai sair. Eu acho que antes de acabar o ano, sair Blue Lock ainda, tá? Não prometo. Mas se não sair na primeira semana de janeiro, já sai certeza absoluta, tá? Bom, vamos lá então. O Batira a gente já conhece ele um pouco. E a gente sabe que ele é doidão, né? Do anime. É, ele é muito da hora. Cara, e eu acho que o Batira e o protagonista, né? Que eu nunca lembro o nome dele. Acho que é Izag... Ah, não vou lembrar. Mas enfim. Izag? O Batira... Acho que é Izag. Não sei. Batira e o protagonista são meus personagens favoritos, cara. Também. Os caras são muito doidões. Eles são muito da hora. E parece que eles estão formando uma amizade ali, né? Sim, né? Até o EP que a gente viu, parece que eles estão formando um vínculo ali entre os dois que pode se tornar uma amizade futuramente. Então, acho que vai ser muito da hora. E eu acho que o Batira vai se tornar um personagem que eu vou gostar muito de todo. Não só do anime do Leloc, mas de todos os animes, tá? Porque realmente ele é um personagem muito doidão. E pra quem não sabe, eu gosto muito de um personagem doidão assim. Então é isso, né, rapaziada? A gente começou a pedir pra você se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, deixar o seu comentário. Que tudo isso ajuda bastante a gente, tá? Lembrando que tem o Centro Animes, que é onde a gente vai postar os episódios do Leloc. Tá saindo outros episódios de outros animes lá também. Vai lá dar uma conferida. Tem o Lives também, que é o Centro Lives, onde a gente tá postando vários outros conteúdos que não saem aqui. Os dois canais estão na página inicial do canal. O Discord e o Instagram estão na descrição do vídeo. E também tem o Seja Membro aí embaixo, caso você queira virar um membro do canal. E receber benefícios exclusivos, tá? Sim, provavelmente a gente pode tomar spoiler, porque agora a gente tá entendendo melhor, né? A gente vai tomar spoiler. Então acho que a gente vai tomar um spoilerzinho aí, mas tudo bem. É a vida, é a vida. Bora, bora. Play. E o Lex, né, mano? Lex está em nosso coração. Pode deixar, Lex. Apesar de eu não usar muito Spotify. Oh, meu Deus. Calma aí, calma aí. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. E decotes. E também pelo decote. Lex Clash Letra e Voz. Instrumental WB Ikairo. E dá que vir na Mixi Master. Quando o jogo tá difícil, quebra a defesa com o clima e letal. Sempre jogado, sorrindo. Acreditando até o final. Só que ele é monstro dele aqui, né? Acredito em você, seu egoísta. É. Deixa eu começo, eu confiei. Pois o que eu tenho, você tem de mim. Ah, o monstro. Esse é o mais fraco e quer ele é menor. Não. Devore o mais forte. É o que eu senti. Dentro de mim. Eu passei a acreditar em você. Então pode crer que eu vou passar. Se a gente ganhar. Mas vamos jogar. Eu escuto vozes falando. Dentro de mim como se fosse um monstro. Eu mostro isso em campo. Posso puxar o dribado. Será que legalmente ter um monstro dentro dele? Se ele é meio louco. Acho que ele é meio louco. Se eu tô em campo. Com a marcação não é justo. Mágico como um bruxo. Sou um diamante bruto. E se eu tô preso aqui. É minha escolha pra mudar de veiro. Quanto mais difícil fico. Jogo mais eu curto adrenalina. Você tá nervoso, vem adribado de novo. Você tá nervoso. O Ronaldo de um gaúcho. O impossível aqui é questão de opinião. Vou fazer com que o nosso esforço nunca seja em vão, não. E por mais que queiram nos derrubar. A escolha sempre foi se erguer. Você nunca vai me deter. Pode até tentar. No fim vai perder. Vou me superar. Se for pra jogar. Eu não vou parar. Meu ego só vai crescer. Escuto vozes falando. Dentro de mim como se fosse um monstro. E eu mostro isso em campo. Posso por geral dribando. Talvez a calma eu só tô começando. Rescuto vozes falando. Dentro de mim como se fosse um monstro. E eu mostro isso em campo. Posso por geral dribando. Talvez a calma eu só tô começando. E o nome é o que a torcida grita. Tem que compartilhar. Pô, louco. Que da hora. E o nome é o que a torcida grita. Tem que compartilhar. Que da hora. Peralzinho. Desmembranos. Caraca, mano. Gode demais, cara. Enfim, Lex, né? Enfim, Lex. Eu sempre vou dizer isso. Vou falar de novo. Saudade da nobreza, né? Saudade da nobreza. O Lex me explicou. Eu já falei em um vídeo que o Lex me explicou o motivo de não estar falando mais da nobreza, né? Eu não entendo ele. Mas eu queria muito a nobreza. Tudo bem, Lex. A gente aceita. Mas a gente já entende. A gente aceita fazer o que, né? A vida. Enfim, cara. Bloodlock. Como eu falei. Eu tava até falando isso em off, mano. Bloodlock é um anime que a gente tá vendo, vamos dizer assim, resgatado por pontos. Às vezes patrocinado. Ou patrocinado, sim. E eu tô tão afim de ver Bloodlock que eu acho que se ninguém patrocinar na próxima semana, eu literalmente vou ver Bloodlock. É, a gente vai acabar colocando na lista aí. Cara, é um anime muito diferente, né? Do padrão. Tá, tudo bem. É um anime de esporte. Mas é um anime de esporte que a gente tem o quê? Haikyuu, Kurakunobasket. Sim. Eu acho que são os dois principais. Se tiver outro, eu não sei. Mas que não fizeram. Fizeram sucesso, tá? Fizeram muito sucesso. É que eu não assisti Haikyuu pra saber também, mas... É, eu nunca vi Haikyuu. Mas a questão é. Fizeram sucesso, beleza. Fizeram sucesso. Só que um anime de futebol tem Super 11, mas é antigo. Agora, Bloodlock, ele é muito diferente do normal, porque ele não é só um, vamos dizer assim, um anime de futebol, né? Porque tem muito em questão disso de, eu acho que de personalidade. Tem um pouco... Falam que não tem poder, mas tem uma habilidade que não é poder, vamos dizer assim. É que ainda não mostrou muito sobre isso, né? É que falaram nos comentários pra gente, né? É, falaram que tem habilidade como se fosse... Poderes, entre aspas. Como tem Kuroko, né? Pelo pouco que eu ouvi de Bloodlock, eu já tô gostando mais do que de Kuroko. Eu tô gostando bem mais. Eu também. Porque eu acho que deixa a gente mais entretido, assim. E não é só a questão do futebol em si ou do esporte. É porque tem aquela questão de jogo lá dentro, estratégia. Sim, eu gostei muito. Então, eu achei uma vibe assim, Alice in Borderland. Os jogos, né? Porque, tipo, a pessoa vai ser eliminada. Não vai morrer, né? Igual na série. Mas vai ser eliminada. E alguns não querem ser eliminados. Porque eles não querem não poder jogar na seleção nunca mais. É na Copa, né? Tem esse porém. Eles não vão poder jogar na seleção nunca mais na vida deles. Então, obviamente, acho que pra eles é muito importante, assim, como a vida deles. Sim. Então, eu acho muito da hora essa questão de ter os jogos lá dentro. Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente, né? Que a gente parou no episódio 3. Então, já tava tendo jogo de futebol em si. Não foi igual no primeiro episódio que teve aquele jogo meio doido lá. Ah, sim, sim, verdade. Então, eu não sei se vai ser só jogo de futebol ou se vai ter essas dinâmicas diferentes. Se tiver essas dinâmicas diferentes, esses jogos diferentes, eu vou achar muito da hora. Porque eu acho muito mais da hora. Mas, enfim, estou com muita vontade de continuar assistindo aí. É isso. E o Lex tá de parabéns. Cara... Muito bom, muito bom. Quem sabe, né, mano, a gente não vê em live aí. A gente já viu, como eu falei, né, o primeiro, o segundo, o terceiro episódio. Quem sabe a gente já viu o quarto, o quinto e ruxa aí até terminar, no caso, os lançamentos. Chegar nos lançamentos, né? Quem sabe. Cara, como eu sempre falo, né, o Lex é surreal. Eu curto muito a voz do Lex, muito mesmo. Então, Lex, parabéns, tá? Não somente ao Lex, mas toda a produção da parte da edição, a parte do beat, a parte da Mix Master, tudo, tá? Sim, foi muito bonito. Principalmente até o coral, mano. Eu não sei quem participou do coral. É, o coral. Mas pode ser, talvez, os membros, igual ele fez. Eu não sei se for. Nossa, imagina, não chamou a gente, Lex. Não, não sei se é, caramba. Acabei de falar, não sei se foi os membros. Então, realmente, eu não sei quem foi, cara. Mas parabéns a todo mundo que fez esse projeto, que ficou muito lindo, tá? Sim, muito da hora. Então é isso, rapaziada, e bye. E tchau.